Rapaz, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar a maior oferta pra gente que é nordestino, que é o São João. E hoje aqui no Arraiá da Sinada, a gente ficou muito feliz de receber os nossos clientes que são amigos, de confraternizar, de fazer conexão com pessoas de um estado e de outro, que escolheram uma pessoa para morar, vieram participar desse Arraiá, comer uma comida típica, dançar um forrozinho, curtir o som de Nili, e isso é festa, isso é São João, isso é João Pessoa, é Paraíba, é Brasil. Aqui você é recebido como da família. Quando alguém me perguntava se eu tinha alguém aqui pra eu querer tanto vir morar aqui, eu dizia que eu não tinha ninguém, mas eu tinha uma família inteira que era a família Sinada. Larguei tudo que eu tinha no estado de São Paulo, entreguei minha casa com tudo dentro e vim dar meu coração aqui. A Sinada tem um diferencial que você não encontra em outras imobiliárias, que é o acolhimento, é o abraço, sabe? Nós estamos aqui felizes na vida, e nós escolhemos a Sinada por também uma imobiliária séria. O evento está maravilhoso, muito aconchegante, é a cara do Nordeste, com muita alegria, e a gente está aqui curtindo esse dia maravilhoso, junto aqui com o meu esposo e com outras pessoas que vieram aqui participar. E quando a gente veio passar umas férias aqui em Jocasson, a gente se apaixonou. E desde então a gente começou a planejar a vir morar aqui. E aí a gente encontrou a Sinada em Novos. Graças a Deus. Ela nos ajudou a encontrar o imobiliário dos nossos sólidos. E agora a gente já está pegando a chave, veste os mudados, e a gente recebeu o convite aqui para esse evento. Está sendo maravilhoso, a gente adora São João, e está tudo perfeito. Estou muito feliz de participar do evento Sinada, a Sinada Conecta. Porque esse evento que ela criou, que é incrível, que reúne os clientes da Sinada com os fornecedores. DRX, mais uma vez, próximo desse projeto tão brindante, tão sincero, tão lindo de Sinada, para conectar os clientes, os empresários da Constituição Sinada e alguns parceiros dela com seus clientes. O projeto que a Constitutora DRX abraçou, e a gente vem em diante, buscando cada vez mais esse relacionamento junto com o Sinada e com esse projeto. E o que ela está fazendo aqui, né, é conectando as pessoas que se mudam para cá, e aí a gente cria novas amizades, tudo com a mãozinha da Sinada, né, no Sinada Conecta. Foi uma honra organizar esse evento, né, com toda a equipe. E assim, gente, é uma satisfação, porque a gente reencontra os nossos clientes, vai se conectar com outras pessoas. É esse a nossa, a nossa situação, né, é sentido desse evento. Nós, da Constitutora Brancó, estamos participando de mais um evento com o Sinada, agora o Arraiá do Sinada Conecta, e foi um projeto que a gente acreditou e apoiou. Então, criar relacionamento é o caminho para o sucesso. E estamos apoiando nesse evento lindo, maravilhoso, que está sendo um sucesso cheio de gente. E é isso. Música Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse momento Sinada Conecta, um evento maravilhoso para conectar clientes e parceiros da Sinada Imóveis. É um grande prazer estar nesse evento. Estou muito feliz de fazer parte desse grande ecossistema Sinada Imóveis. Música É um evento muito importante, é um evento pioneiro, aqui para o Mio do Sertão. E isso agrega muito, e contamos com próximas edições desse evento. Música E para mim, eu termino essa noite, só gratidão, por ter todos vocês que estiveram aqui conosco, por ter realizar esse sonho que estava guardado no meu coração, e hoje ele aconteceu. O Sinada Conecta, o Arraiá Sinada Conecta, já é aí um case do sucesso, ter pessoas tão queridas aqui, clientes especiais, podendo ver o sorriso de cada um deles, comendo as comidas típicas, provando o que é o Nordeste. Gratidão a todos, obrigada. Música Música E aí